MÚSICA Nesta série de programas do núcleo de memória do Supremo Tribunal Federal, voltamos hoje a conversar com o ministro César Peluso, que nos contou da sua infância, da sua formação como advogado e agora vai nos falar como foi que decidiu prestar o concurso para ser juiz de direito. MÚSICA Nem sei como surgiu pela primeira vez a ideia de ser magistrado, mas eu me lembro muito bem que, em grande parte dos anos de faculdade, eu já pensava séria e exclusivamente de ser juiz. Naquele tempo havia uma modalidade de inscritos na hora que se chamava solicitador acadêmico, que, sobretudo para alunos já a partir do quarto ano da faculdade, permitia a prática de alguns atos, etc. Eu me inscrevi, fui solicitador acadêmico, mais para adquirir experiência do que propriamente para me preparar para a advocacia. Trabalhei em escritório de advocacia, enquanto aguardava a idade para poder prestar concurso para a magistratura do Estado de São Paulo, onde a lei exigia que os candidatos para a magistratura tivessem no mínimo 25 anos. Eu tinha me formado com 23 anos, 23 para 24 anos e não pude fazer. Então, nesse ano, eu trabalhei em dois escritórios de advocacia de Santos, mas com os olhos voltados para a magistratura. E, quando eu completei a idade, aí eu resolvi prestar o concurso. Passei logo no primeiro concurso e é um fato muito interessante também de ser lembrado, porque aquele colega que tinha sido meu antecessor na presidência do Centro Acadêmico, o Mozart Costa de Oliveira, que era muito mais adiantado do que eu na faculdade, ele já era, por motor público, de terceira entrância em São Paulo. Quando ele se inscreveu para o mesmo concurso que ia para a magistratura. Ele era promotor, já avançado na carreira, ele resolveu se inscrever para o concurso de magistratura. E fizemos o concurso juntos e passamos em primeiro e segundo lugar. Ele passou em primeiro lugar e eu passei em segundo lugar. Ambos da Faculdade Católica de Direito de Santos. Foi um acontecimento na cidade de Santos. O jornal, a tribuna, fez reportagem, publicou notas, eu tenho até hoje isso. Porque não é uma coisa inevitável. Dois alunos de uma faculdade, tida como faculdade interior, passaram em primeiro e segundo lugar na faculdade. E eu não me sinto nem um pouco depreciado por ter passado em segundo lugar, porque o Mozart, e é um intelectual de primeira linha, foi sinarista jesuíta, em tese, escrita em latim, na Espanha, em comílias. Então, o fato dele passar em primeiro lugar, a mim não me desprestigiou nada. Eu me senti muito vaidoso de ter passado em segundo lugar, abaixo dele, porque ele realmente é um homem intelectualmente, e também com caráter e como juiz, excepcional. Mas, o interessante é isso, que os dois de Santos, e o concurso, porque naquele tempo as vagas eram poucas, nós fomos aprovados, acho que fomos 24 ou 25 magistrados aprovados. E eu fui parar em Itapitininga. Foi a sede da circunscristão, quando eu fui nomeado, fui parar em Itapitininga. O Mozart não me lembra onde foi. Quando se entrava na magistratura, a sua época, havia uma adaptação dada pelos juízes mais velhos, uma introdução à atividade, ou já era designado? Nada, nada. Já era designado? Não me lembra, e em seguida tomava posse e tinha que enfrentar advogados, processos, etc. Imagina, nós tínhamos que... Por isso que essa experiência como solicitador acadêmico servia para alguma coisa, porque tinha, sobretudo, vivência do fórum. Porque depois, eu fui diretor da Escola Paulista da Magistratura, dois anos, e participei de duas bancas de concurso, a gente percebia que alguns candidatos, até foram aprovados, eles não tinham a mínima noção de como é que é a vida fornense, se nunca entrar em uma sala de audiência, não sabia como é. Nós não, nós tínhamos que ter alguma experiência, ou então nós íamos aprender na prática, porque não tinha nada. Era nomeado no dia seguinte e tinha que exercer. Qual foi a sua primeira comarca? Os juízes substitutos eram normalmente designados para servir numa circunscrição, que era um conjunto de comarcas, com uma comarca principal como sede, e várias outras comarcas, a que o substituto servia nos casos de vagas eventuais, ou necessidade de acúmulo de serviço. Então, a gente rodava pelas comarcas lá, e a minha sede era Itapitininga. E naquele tempo incluía Itararé, que depois Taquarituba, que passou a fazer parte de uma comarca também, lá na fronteira com o Paraná, servia em faxina, que era o antigo nome de uma cidade lá da zona sul do estado de São Paulo, até em Angatuba, enfim, várias cidades ali da região, nós tínhamos que percorrer como substituto. E a gente fazia até viagens de madrugada, de ônibus, porque é muito difícil, estradas difíceis, numa comarca delas lá, quando chovia, a gente brincava com a música, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, porque era barro puro, ninguém conseguia, só o trator conseguia passar naquela época lá. E fiquei lá um ano e pouco, mais ou menos, que foi o tempo de juiz substituto. Depois, a minha primeira comarca foi nomeada para São Sebastião, no litoral norte, que, depois, durante a época do período autoritário, se transformou em área de segurança nacional, porque era, como ainda é hoje, sede de uma grande refinaria, que era dirigida por um general, e como área de segurança nacional, não tinha prefeito, tinha um interventor. E era uma comarca muito difícil, porque era uma comarca, como ainda é hoje, embora um pouco menor, mas ainda é hoje muito grande, em termos territoriais, porque ela fazia fronteira com a comarca de Guarujá, fazia fronteira com a comarca de Caraguatatuba, e em cima com o Moji. E ali pegávamos toda a faixa, uma grande faixa do litoral, todas aquelas praias hoje, objeto de muita especulação e de frequência, de alto nível, etc., muito requisitadas hoje, eram praticamente virgens naquela época. Mato Atlântico. Quanto Mato Atlântico, porque não havia estradas, a Rio sempre não existia. Nós, grande parte do percurso, por exemplo, de Santos até São Sebastião, era feito pela praia. E quando a maré estava muito alta, não se passava, o resto era estrada de terra, e também quando havia chuva, era muito difícil, a gente não conseguia... Eu tinha o Fusca, o Fusca tinha uma certa dirigibilidade melhor no barro do que os outros carros, porque ela tinha uma placa. Ela era um anfíbio. Ela era um anfíbio. Ela também tinha guiado no barro para poder me desvincelhar daquelas estradas lá. Estamos conversando com o ministro Antônio César Peluso, neste programa do Núcleo de Memória, do Supremo Tribunal Federal, que volta daqui a pouquinho. E aí Abertura Neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, em que conversamos com o ministro Peluso, ele nos contava de suas dificuldades até para se locomover na comarca de São Sebastião, no estado de São Paulo, que era então dirigida por um município dirigido por um interventor nomeado pelo regime militar. Essa circunstância, de certa forma, influiu, influenciou, teve repercussão na sua atração como juiz? Era uma... Imaginar, era um juiz substituto com um ano e pouco de carreira, um ano e dois meses, um ano e um mês de carreira, tinha que se defrontar com alguma coisa nova, que era conviver com os representantes de um regime de força e, ao mesmo tempo, ter que cumprir a função prestípa do magistrado, que é atuar a lei, a despeito dessas circunstâncias todas. E era alguma coisa assim que ocasionava muita tensão, não apenas ao juiz, mas também aos promotores que serviram comigo. Nós todos nos preocupávamos muito porque não é que tivéssemos, de fato, sentido alguma pressão, mas pensávamos na possibilidade de alguma interferência indevida, que nunca ocorreu. Comigo nunca ocorreu, nunca ninguém disse nem direta, nem diretamente coisa alguma a esse respeito, mas aquele clima de tensão que era, enfim, um pouco também do clima de tensão do país que vivia, sobre aquele regime, se comunicava também dentro de uma comarca que era uma área considerada de segurança nacional. E ali nós tivemos algumas experiências, que eu considero importantes na vida de um magistrado. Uma delas foi que, durante uma sessão na Câmara Municipal, um vereador teria feito um discurso ofensivo às Forças Armadas e um delegado de polícia da cidade de São Sebastião, provavelmente a mando de autoridades militares, teria ido à noite, sem mandado, na casa do secretário da Câmara Municipal, que era um jovem, invadiu a casa à procura de uma cópia do discurso que teria sido proferido com ofensas à Força Armada. O problema é que esse jovem, segundo o Costa, era um lutador de judô ou de jiu-jitsu e acabou expulsando o delegado, enfim, batendo o delegado e fugiu, e fugiu da cidade. Naquele tempo vigia um decreto instituído pelo então presidente Castelo Branco, que era um decreto que regulamentava os abusos de autoridade. Era uma tentativa do próprio regime de conter os seus excessos e que permitia que o promotor público fizesse denúncia, independentemente da existência de inquérito. E o rapaz fugiu para não ser preso, etc., mas faz uma carta ao promotor público, que era o meu compadre, meu compadre está vivo até hoje, que era um promotor de caragatatura, que estava servindo em São Sebastião comigo durante uma vacância do cargo ou nas férias, eu não lembro bem. E o promotor recebe aquela carta com a denúncia dos fatos, dizendo que tinha invadido a casa dele à noite, se mandado, etc., e ele, para se defender, teve que reagir contra o delegado, etc., etc. E que isso era, evidentemente, um caso de abuso, etc. E o promotor público chega para mim e fala assim, olha, eu estou aqui com esse caso aqui na mão, aqui eu li a carta. Falei assim, e aí o que você vai fazer? Ele falou, olha, eu vou denunciar. Falei, se você denunciar, eu vou receber a denúncia. E foi o que nós fizemos. Ele denunciou, eu recebi a denúncia contra o delegado. E como eu era um juiz novo, estava numa comarca, e as nossas garantias constitucionais da magistratura estavam todas suspensas naquela época, por força do ato institucional, eu me dirigi até o tribunal para falar com o corregedor, que na época era o desembargador de Udibrando Dantas de Freitas, que tinha sido o meu examinador no concurso para a magistratura. Só que quando eu cheguei ao tribunal, o desembargador de Udibrando estava de férias, estava um outro no lugar dele, que era o desembargador mais velho da sessão criminal, que pelo regimento substituía nos seus impedimentos, nas suas ausências, o desembargador do corregedor. Então eu cheguei e expus, olha, falei, está acontecendo isso, isso, isso. Eu só estou comunicando, só ficar sabendo que tinha que receber uma denúncia, nesses termos, não tenho o que discutir, por quê? Aí ele, surpreendentemente, ele me diz o seguinte, mas doutor, o senhor não acha que o senhor foi imprudente em receber essa denúncia? O senhor vai me desculpar, mas imprudente não, o senhor quer receber minha denúncia, não tem o que fazer, só estou comunicando. Saí de lá muito frustrado, porque a minha expectativa é que ele dissesse, não, o senhor fez muito bem, cumpriu o seu devido. Aguardei a vinda do desembargador do corregedor. Quando o desembargador de Udibrando voltou, eu fui lá, novamente, contei para ele, todo episódio, e contei como tinha sido recebido pelo substituto dele. Falei, o senhor não sou, senhor, estou contando, senhor. Então, ele falou, olha, eu fui juiz, eu fui juiz em áreas onde havia unidades militares, nunca tive problema, porque eles cumpriam os deveres deles, eu cumpri os meus. O senhor fez muito bem, cumpra o seu dever e esqueça, aí eu saí muito, muito feliz de lá. Mas, um segundo episódio, que está de algum modo relacionado com esse, foi que os militares designam para São Sebastião, como interventor, um armador de São Vicente, chamado Mansueto Pierotti. Era um senhor já de idade, de cabelos grisalhos, etc. E cujo nome hoje está numa praça de esportes lá que ele criou, Mansueto Pierotti. Lembro muito bem dele. E ele chegou na comarca, a primeira coisa que ele foi fazer, foi fazer uma visita ao juiz, foi lá fazer uma visita. E ele disse textualmente, doutor, nós vamos nos dar muito bem, porque eu não vou fazer nada aqui, em matéria de legislação, sem consultá-lo. Falei, senhor, Mansueto, o senhor não tem que me consultar nada, o senhor faz o que tem que fazer. Ele falou, doutor, o senhor não vai ter problema comigo. E, de fato, eu me dei muito bem com ele, muito bem com ele. E, como as coisas eu descobri, o que o senhor quer para melhorar aqui a situação do município? Falei, gostaria muito se o senhor pudesse pedir o afastamento desse delegado. Está criando um problema aqui, porque levou o caso ao conhecimento do Tribunal Militar de São Paulo, que requisitou os autos da ação penal para levar para São Paulo. Criando um problema jurídico lá. Ele falou, fique tranquilo. Uma semana depois, o delegado tinha sido removido. Nomearam outro lugar. E ali, enquanto o Mansueto esteve lá, e eu saí da comarca, ele ainda continuou lá, não tivemos nenhum problema, nem com militar, nem com política, nem nada. A vida da comarca transcorreu com regularidade. Convermos com o ministro César Peluso, neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, que volta já já. A vida da comarca transcorreu com o ministro César Peluso. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje, com muito prazer, com o ministro César Peluso, que nos contava de sua história como juiz pelas cidades do interior de São Paulo, do litoral também, foi de São Sebastião. E de São Sebastião, o senhor foi pra onde? Fui pra Igarapava. E a ida pra Igarapava já é, vamos dizer assim, objeto de alguma referência. Porque eu, modéstia à parte, eu fiz um trabalho muito bom em São Sebastião, porque era uma comarca que estava muito atrasada quando eu recebi. Eu tirei um mês de férias só pra ir à comarca e examinar a situação dos cartórios, ver os processos que estavam atrasados. Em prolamento de logia de trabalho, já trabalhei, vivenho vários processos durante as férias, só pra botar a hora de uma comarca. É uma comarca muito complexa, porque havia muitas ações processoras, disputa por telas do litoral, pode imaginar, e tudo envolvendo pessoas de alto nível de São Paulo, muito relacionadas, etc. E que exigiam muita atenção. E eu acho que eu fiz um trabalho muito bem feito, me dediquei muito, até com prejuízo da minha família, que ficou um pouco de lado, minha preocupação grande com o São Sebastião. Então, eu me senti, de certo modo, credor de uma promoção por merecimento. E abriram-se inscrições pra cerca de 30 comarcas, aproximadamente. E eu fui ao departamento do tribunal, que cuidava das inscrições pra concurso e de promoção. E lá havia uma senhora, que está viva até hoje, que era da direção desse departamento. Eu falei, ah, eu vou me inscrever pras comarcas tais, 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 tais. Agora as outras eu não vou me inscrever não, vamos ver como é que fica. Aí ficou essa comarca de Igarapava lá. Eu disse, eu não sei se eu me inscrevo pra essa comarca, eu não me inscrevo. Ela falou pra mim, olha, se o senhor acha que não deve isso, não se inscreva. Eu falei, ah, eu não vou, eles vão me promover por merecimento, eu vou me inscrever, só vou me inscrever. E me inscrevi, pensando seriamente que não ia ser promovido pra Igarapava. Mas no dia da apuração lá, da designação, da lista de promoções, tava eu lá, indicado pra Igarapava, por antiguidade. Eu tinha sido o mais antigo da lista dos que se inscreveram pra Igarapava. Igarapava é a última cidade da fronteira, na Fernandesco, em Minas Gerais. Falei, eu não ganho o lugar onde eu pensei jamais ir, né? Fiquei mais ou menos uma semana em dúvida se eu saía ou não saía da magistratura. Ah, eu não vou pra Igarapava? De jeito nenhum. Fui ao tribunal e fui conversar com um advogado que era, então, assessor da presidência, filho até de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, filho do ministro Rafael Barros Monteiro, que assessorava o presidente do tribunal. E aqui falei, eu mandou, aquele trabalho todo lá, eu tô pensando, o Conselho Superior da minha magistratura me manda pra Igarapava. Falei, eles mandaram você pra Igarapava, pensaram que você queria ir pra lá. Falei, mas como? Pois é, você se inscreveu, era mais antigo de lá, eles mandaram você pra lá, você não conseguiu ir pra Igarapava. Como se fosse um prédio. Falei, então tá bom, vamos. Enfim, depois que a minha sogra, sobretudo, me acalmou muito, e eu fui pra Igarapava e fui um dia à noite. E a minha terra é Bragança Paulista, é terra branca, né? Cheguei a Igarapava, terra vermelha, de plantação de cana, as casas e os muros avermelhados por causa da chuva, assim. Cheguei lá numa noite, fiquei impressionado, a luzinha, assim, parecia um tomate. Falei, nossa senhora, mas isso aqui é o fim do mundo. Que coisa triste tive pra cá. Pois, olha, foi a comarca onde eu me senti tão bem. Fiquei três anos lá, tive uma convivência, tive uma vida florence maravilhosa. E eu sempre digo, a gente nunca sabe o que acontece na vida da gente. A vida é sempre mais imaginosa do que nós. E, olha, vivi muito feliz Igarapava. Foi Igarapava que ocorreu o episódio que o senhor contou quando, na sua indicação para o posto de ministro do Supremo Tribunal, na sabatina no Senado, o senhor contou a história dos presos. Ah, sim. O que sucedia naquela época? Naquela época não existia ainda a prisão, o albergue, nem os regimes que existem hoje, os regimes semi-abertos e o regime aberto. Naquele tempo eu ficava preso, ou tinha direito à liberdade condicional, ou não tinha nada, ficava preso. Mas o juiz, e isso eu preciso fazer esse reconhecimento público, o juiz, e eu realmente até me queixo de não recordar o nome dele, mas ele foi um inovador. O juiz do interior do Estado de São Paulo, acho que Bauru, ele era titulado com a marca de Bauru, e ele teve o bom senso de pensar que deixar um sujeito preso lá, que não apresenta periculosidade, isolado lá numa cela, não ajudava nada a sua recuperação, só desgastava a pessoa, revoltava, e ele então, sem existir nenhuma lei, nada, resolução, nenhuma coisa, ele começou a libertar presos para trabalhar, e ele foi seguido por mais um ou dois juízes. E eu quando cheguei em Galapava, eu resolvi adotar a mesma coisa que ele. Eram, portanto, no Estado de São Paulo, uns quatro ou cinco juízes que fazíamos isso. Falei, não vamos botar ninguém aqui que não tenha, não apresenta periculosidade, deixar aqui dentro da cadeia. Vamos botar todo mundo para trabalhar. E como todos os presos, nós temos cerca de 12 presos, 12 ou 14 presos, nenhum deles apresentava periculosidade, nós precisávamos todos para trabalhar, todos para trabalhar. Mas como é que era pôr para trabalhar, eles faziam isso? Eles tinham que encontrar emprego, quando eles tinham dificuldade, nós mesmos procurávamos emprego para eles, e eles saíam de manhã, ficavam o dia inteiro trabalhando, e às seis horas da tarde tinham que voltar a se recolher para a cadeia, que era embaixo do fórum. O fórum era no prédio da cadeia velha, então embaixo eram as celas e em cima era o fórum. A gente passava ali, subia a escada e ia para o fórum. E aí aconteceu um episódio, entre outros, mas muito pitoresco. Nós estávamos no meio de uma audiência, eram mais ou menos seis e pouco, seis e vinte, seis e meia. E de repente assumou assim, lá em cima na escada, bem dando de fronte assim, para a sala de audiência, para a mesa de audiência, o carcereiro. Parei a audiência que nós estávamos fazendo, era uma audiência criminal, estava o promotor, levado. Aí não lembro o nome, o carcereiro. O senhor fulano, o que aconteceu? Ele tinha se o preso, o fulano de tal, até agora, eram seis e pouco, até agora ele não voltou. E aí o promotor que estava do lado, falou, então avisa para ele, hoje ele vai dormir na rua. O carcereiro. Imagina o clima que era, que a gente tinha de lidar com os presos, depois apareceu, etc, etc. Mas nós tínhamos lá um preso, que ele já tinha sido preso pela segunda vez, por furto de bicicleta. E nós estávamos com medo que ele, solto para trabalhar, ele voltasse a praticar um terceiro, e nós vamos ter que recolhê-lo, etc. Aí resolvemos fazer uma faquinha, juntar um monte de dinheiro lá, compramos e dá uma bicicleta. Acabava o meu problema. E acabei de ver que depois não damos, mas de certo modo ele ficou incomodado. Agora eu tenho mais uma bicicleta aí, que é minha mesmo, o que é que eu vou roubar uma bicicleta? Neste segundo programa com o ministro Peluso, do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, ele contou sobre suas aventuras como juiz por diversas comarcas do interior de São Paulo. No próximo programa vamos falar sobre sua atuação já como juiz em São Paulo, no Tribunal de Alçada, como desembargador do TJ São Paulo, e a vinda para o Supremo Tribunal Federal. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto